Música São mais de 200 as árvores que foram plantadas em refóios do Lima. Numa área de cerca de 2 hectares procurou-se enriquecer a floresta autóctone e prevenir a propagação de fogos. Já quando tivemos os últimos incêndios, há alguns anos, isto foi madunho e vemos que agora está tudo com infestantes e a nossa prioridade mesmo é a plantação das árvores e afastar os incêndios de nós, afastá-los de refóios. Quem se associou a esta ação reconhece que é importante plantar espécies autóctones. Reflorestação e a plantação de árvores autóctones, na minha opinião, é o principal que nós podemos fazer pelo nosso planeta e pela captação de carbono. É das ações mais importantes. Além disso, termos aqui crianças, portanto, elas, vocês podem achar que elas não ajudam, mas estamos a plantar esta ideia no coração delas para que elas possam já, portanto, crescer com esta vontade e com esta energia de agir pelo planeta. Acho que devemos todos, dentro de cada um das suas possibilidades e medida, ajudar a manter, ou melhor, a melhorar, porque isto está num estado um bocadinho lastimável, aquilo que nos pode oxigenar todos os dias, ajudar a ter árvores, muitas árvores, e de maneira que elas estejam plantadas, como eu vi isto aqui, com uma certa ordem, que façam trabão ao fogo, muitas vezes, que acho que aqui trata-se mesmo disso, de uma proteção também, de um corta-fogo, muitas vezes, mais de árvores das nossas, do nosso sítio, que são estas que acabamos de plantar hoje aqui. Os carvalhos, cedros e bétulas que foram plantados são os exemplares escolhidos para a criação de um bosque integrado no projeto Ponte de Lima-Pulmão do Alto Minho. Acreditamos que, conseguindo ter um bosque em cada freguesia, nós pedimos, dentro do possível, que nos fosse cedido uma área de um hectare, este tem ligeiramente mais do que um hectare, para quê? Para ligar também a comunidade a este projeto, que é o Pulmão do Alto Minho. Este projeto também passará, nomeadamente com as escolas, com uma ligação que também acaba por depois ser viável e viabilizada através, como nós estamos a ver hoje, aqui já há algumas crianças, mas depois ainda se segue um trabalho de manutenção e de visita aos espaços, para que as crianças entendam aquilo que se está a começar a fazer nestes territórios e que é muito em prol delas, portanto é um projeto que naturalmente, se estas árvores para crescerem até a idade adulta, são eles já enquanto adultos e se calhar com filhos que eles vão ver e esse é o nosso objetivo também, é propiciar que o território em Ponto Lima possa efetivamente deixar valor para que mais tarde as gerações vindoras possam aproveitar aquilo que nós tivemos a oportunidade de aproveitar no passado, a nível ambiental, a nível de economia do espaço florestal. A iniciativa, que contou com a colaboração da Junta de Freguesia de Refolhos do Lima, da Associação Florestal do Lima e da Associação Agir pelo Planeta, marca o início da Semana da Floresta e da Água, que decorre até 26 de março em Ponte de Lima. E aí E aí E aí E aí